Olha meu povo e olha só gente, estou aqui na Praça Correia de Araújo Vocês estão vendo essa cor bonita aqui? Estou aqui no stand da Clínica dos Óculos Quem vai conversar com a gente é o nosso amigo Jonathan Jonathan, fala pra gente dessa ação que vocês estão fazendo aqui na Praça Correia de Araújo E aí meu amigo, tudo bom? Nós estamos aqui na stand, na tenda da Clínica dos Óculos Fazendo manutenções, reparos de óculos, consertos Se você tem seu óculos quebrado aí Traz até aqui que a gente vai estar fazendo o conserto do seu óculos Agendamento de consultas A Clínica dos Óculos, hoje ela não é mais só conserto de óculos Hoje nós trabalhamos com todos os tipos de... Nós temos todos os tipos de consultas, de consultas de vista Todos os dias da semana com os melhores profissionais da região Doutora Lidiane, doutor Lucas Pinto, doutor Italo Bessa Todos os oftalmologistas gerais Vai fazer, medir pressão de olho, fundo de olho Pressão de olho? Tudo, tudo, completa a consulta, você encontra com a gente aqui Após, o negócio tá chique, viu seus meninos? Até pressão de olho aqui na Clínica dos Óculos que eu tava fazendo Seus meninos, aqui o Jonathan aqui é bom demais É o marco dos óculos Quebrou o óculos, o homem aqui conserta Rapaz, aí é ligeiro, viu? O homem é bom Você que tem seu óculos aí, ó Que precisa consertar, ó Traz aqui pra Clínica dos Óculos ali, ó Na rua do Nonatinho, né, Jonathan? Isso, fica lá na rua do Nonatinho Tecidos, ali quase de frente ao Nonatinho Tecidos Volante E só lembrando aqui que essa nossa programação Ela vai durar durante todo esse mês Vai ter vários prêmios, promoção de aniversário Estamos aqui, o aniversário da Clínica dos Óculos Clínica dos Óculos completando cinco anos em pedreiras Trazendo muita novidade, inovação Fazemos soldas em todos os tipos de óculos Foliação a ouro Pinturas Conserto de óculos em geral E muito mais A Clínica dos Óculos agora trazendo pra você Todos os dias da semana Consultas de vista Com os melhores profissionais da região A Clínica dos Óculos completa cinco anos E quem ganha o presente é você aí de casa Você pode vir aqui na nossa tenda E marcar a agenda da sua consulta Temos médicos todos os dias da semana Eita menino, que é isso que o povo gosta De ganhar prêmio, serviço bom, barato e de qualidade Vem aqui pro stand Que tem cafezinho, tem bolo aqui pra todo mundo Traz seu óculos aqui que o homem aqui é bom Volta aí menino, Clínica dos Óculos Ótica e conserto